Fala galera, tudo bem? Daniela Bom aqui com vocês. Aprendizado da aula de hoje, mais uma peça que deu erro de impressão. Eu fiquei meio inculcado, falei, mas tem alguma coisa errada nisso daí, e não estava acontecendo. E essa daqui ficou apenas 5 horinhas e já deu o mesmo problema. Aí eu fui avaliar melhor o que estava acontecendo, todas as peças que deram problema estavam no mesmo SD. E aí eu troquei o SD e resolveu o nosso problema. Então fiquem espertos, porque eu já tinha verificado algumas vezes, num software de análise de G-Code, para verificar se o programa estava completo ou não depois que ele saía do computador. Por causa desse momento de salvar ele no SD e enviar ele para a máquina. Nesse momento estava tudo certo, até aí estava tudo certo. Então a partir do momento que você colocava ele na máquina, que ele começava a rodar por um determinado tempo, que ele dava o problema no G-Code. E o nosso problema estava no SD. Então foi trocado o SD e resolveu o nosso problema. Então essa daqui foi a última pecinha que deu esse problema de impressão. No nosso caso aqui, olha lá, nós temos as pernas. As pernas ainda não estão agradáveis ainda o retrácte. O retrácte ainda está um pouco a desejar. Precisamos regular ele um pouco melhor. O sistema Bolden, eu reparei que ele é mais difícil de você trabalhar com um retrácte nele. Em função dele ser um pouco mais longe da exclusora. Então ele perde ali a capacidade de retrair o material na hora exata que você precisa. Então a gente precisa ainda fazer um trabalho mais detalhado no sistema Bolden. Essa peça foi feita com a altura de camada de dois décimos, ao invés da altura de camada de um décimo. O pé também foi feito na altura de camada de dois décimos. Querendo ou não, abaixou a metade para metade o tempo de impressão. E a perna também foi feita com dois décimos. A qualidade fica muito boa. Agora nós vamos remover os suportes. Vamos remover o suporte da parte frontal, para vocês verem como ficou a qualidade desse suporte na peça. E aqui, a única diferença que eu consigo perceber em relação à parte da superfície, da rugosidade da superfície da peça. Em superfícies onde é bem vertical, não tem tanta diferença de dois décimos para um décimo. Agora, onde você vai ver bastante diferença é aqui, que é na parte de cima, nesse local aqui. Talvez o vídeo não fique tão claro. Mas a partir do momento que você tem essa escada, aqui, quando você tem um décimo, a escada fica bem mais suave. Quando você já tem dois décimos, ela já fica bastante aparente. Então, aqui nós vamos ter que fazer um trabalho de remoção dessa escadinha que forma aqui, dessa resolução que ficou deficiente. Mas nada que é uma massinha, nada que é um pouquinho de lixa, não resolva. Então, está aí. Nós vamos fazer a limpeza de todas as peças. Vamos fazer um pequeno tratamento delas. Vamos fazer uma montagem para vocês verem como é que fica. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. RECADO INTERESSANTE RECADO INTERESSANTE Então, eu não precisei de suporte para essa parte aqui. Repara como é que saiu o suporte. Olha lá. O suporte foi apenas neste local aqui. Na parte interna não houve necessidade. Muitas vezes, o suporte trapezoidal, ele tem a superfície plana na parte superior. Seria algo mais ou menos desse tipo, superfície plana, superfície plana, isso aqui eu não gosto muito. Eu prefiro que a superfície seja arredondada, porque ela acaba saindo com maior qualidade e não necessitando de suportes internos. Vocês lembram aí que eu acabei colocando suporte em toda essa parte aqui, vindo lá de baixo para cima. Depois confere no vídeo anterior para vocês darem uma olhada. Foi feito de forma rápida e várias pessoas já me pediram para fazer um vídeo de uma forma um pouco mais detalhada disso daí. Nós vamos fazer um vídeo também para mostrar com detalhes como faz isso aí. Então, olha lá. Vem uma importância para essa superfície. Superfície plana, superfície arredondada. Eu prefiro essa daqui. Beleza? Obrigada. Obrigada.